A posse dos novos ministros do governo Lula aconteceu esta manhã em uma cerimônia fechada e sem muitos convidados. A entrada do Centrão na esplanada tem como finalidade facilitar o diálogo do Planalto com o Congresso. Uma posse praticamente sem cerimônia, poucos convidados e registrada por fotos. Os novos ministros André Fufuca, do Esporte, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Márcio França, do recém-criado Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assumiram os cargos nesta manhã no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do partido de Fufuca, prestigiou o evento, mas teria se irritado com a decisão do governo de fazer uma posse discreta, embora publicamente Lira tenha negado qualquer incômodo. Na própria agenda do presidente constava apenas uma reunião de trabalho com os ministros. Após mais de dois meses de discussões que geraram desgaste para o Planalto, a posse dos ministros consolida as mudanças na esplanada. Elas abriram espaço para a chegada no governo de dois partidos do Centrão, o Progressistas e o Republicanos. Deslocado da pasta de portos e aeroportos, França elogiou a chegada das novas siglas, defendeu a reforma feita por Lula, mas derrapou na hora de citar seu novo ministério. No final, acabou, acho que nem entrou micro, entrou pequenas e médias empresas. Costa Filho destacou a importância econômica do setor de portos e aeroportos e reconheceu que sua nomeação tem também um papel político. E o nosso papel, como deputado federal e agora como ministro, é ao lado de André e ao lado de todos os ministros que fazem o nosso time, buscar o diálogo institucional entre o Poder Executivo e o Parlamento Brasileiro, para que de maneira colaborativa, para que de maneira propositiva, a gente possa avançar na agenda econômica do Brasil. Fufuca elogiou a antecessora no esporte, Ana Moser, e disse que a pasta deve receber uma parte do dinheiro da taxação das apostas, tema em discussão no Congresso. O primeiro desafio que tenho é de assumir o Ministério do Esporte à frente da ministra Ana Moser, uma pessoa que dispensa apresentações, um personagem histórico do esporte nacional e que eu tenho certeza que terei que me desdobrar muito, para poder fazer com que os seus sonhos, seu trabalho e suas realizações se perpetuem, no que diz respeito ao tempo que ficará à frente do Ministério do Esporte. Costa Filho e Fufuca ainda estiveram nas solenidades de transmissão de cargo nos ministérios. Ao contrário da posse, os eventos contaram com a presença de diversas autoridades, incluindo parlamentares, prefeitos, governadores e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O ambiente político cada vez mais se consolida para a nova governabilidade que nós estamos construindo aqui na Câmara. É bom dizer, mesmo sem eles serem ministros ainda, nós aprovamos todas as matérias do governo de fevereiro para cá. Não ficou nenhuma sem votar.